Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, certo? E desde já, eu preciso que vocês peguem um papel, um lápis, para poder ir escrevendo, anotando algumas dúvidas que forem surgindo durante a nossa aula, o nosso vídeo, né? Então, eu sou a professora Raquel, professora de português, e nós estamos com a aula de produção textual, direcionada para a nossa turma do sétimo ano. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o gênero reportagem, né? Reportagem que está ligada ao gênero jornalístico, né? A que nós vamos estudar é a estrutura dele, as características, como se identifica uma reportagem, né? Como se identifica esse gênero. Próximo. A reportagem, como eu já tinha falado, é um texto jornalístico. Ele vem apresentado em jornais, revistas, né? Geralmente a reportagem, ela vem trazendo informações sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Na verdade, aqui o nosso tema, o inimigo está no ar, né? Então, a reportagem, ela vai entrevistar, vai buscar, vai pesquisar, vai trazer informações ao leitor, certo? E vem expostas em revistas e jornais, e é tido também como texto jornalístico. A reportagem é o gênero de texto jornalístico, que surge publicado em revistas e jornais. O seu objetivo é informar detalhadamente o leitor sobre um assunto, um acontecimento, um tema, né? Algo muito importante, certo? Para que o leitor fique bem informado. Uma reportagem é uma notícia mais aprofundada. Porque o repórter, ele vai buscar, ele vai pesquisar o tema, o assunto, né? Para poder, depois que ele recolher todas essas informações, é que ele repassa para o leitor com mais precisão. A reportagem, ela serve-se, regra geral, de um tipo de comunicação mista. É um texto escrito, mas que também contém imagens, certo? Deste modo, é realizado por um repórter redatorial e um repórter fotográfico. O redatorial é aquele que escreve, que vai buscar, né? E o fotográfico é aquele que recolhe as informações através de imagem para expor junto com a reportagem escrita. Este, desde o local, se é o local do acontecimento e aí observam o fotográfico, entrevistam pessoas. O texto é escrito. O texto escrito também reflete sobre o que foi visto, ouvido e sentido. Tem um caráter mais subjetivo, certo? Então, assim, ele pesquisa, escolhe um tema, um assunto mais polêmico e aí ele vai saber qual a ideia, qual a opinião das pessoas sobre determinado assunto, por que surgiu, como surgiu, aonde aconteceu, quem foram as vítimas, quem foi prejudicado ou não. Então, toda a reportagem recolhe todas essas informações, certo? Para poder ser escrito, ser editado. Aqui nós temos alguns exemplos de reportagem, né? Aqui nós temos em jornais, revistas, certo? E cada reportagem tem o seu estilo próprio, de se expressar, de narrar os acontecimentos. Contudo, ele deve se manter sempre coerência, né? Capacidade intelectual, criatividade, sensibilidade quanto aos fatos, os assuntos apresentados. Nós temos aqui as principais características, onde nós vamos especificar, onde nós vamos diferenciar de outros gêneros. Cada gênero textual, ele possui suas características específicas, né? Que é a que diferencia um do outro. E nós temos aqui as principais características da reportagem, que é a presença do título. Não podemos esquecer do título, né? O título é muito importante. Não só nesse gênero, né? Não só na reportagem. Mas o título é que vem abordando o tema, né? Sobre o assunto que vai ser abordado. Então, o título é muito importante dentro de uma redação, dentro de uma produção textual, certo? E a escolha dos temas atuais, mediados por texto de cunho jornalístico. Quando eu falo de cunho jornalístico, eu estou me referindo a informações, a pesquisas mais aprofundadas, informações verdadeiras, mais precisas, né? Cuja linguagem é clara e simples, para que o leitor tenha acesso, para que ele compreenda bem o que está sendo abordado. E aqui nós temos a diferença entre a notícia e a reportagem, né? Parece um pouquinho, mas eles têm uma diferença entre si. A primeira, apresentamos fatos de forma mais objetiva e concisa, certo? A notícia, ela informa. Já a reportagem, ela precisa de investigar, buscar, pesquisar, se desloca de um local ao outro, né? A segunda é mais desenvolvida e subjetiva, porque faz investigações, testes, comentários. E levanta questionamentos, discute, argumenta. Então, por isso que a reportagem, ela abrange, é mais abrangente do que a notícia. A notícia encontra-se estruturada em título, lealde e desenvolvimento com o corpo da notícia. Já a reportagem, ela vem com o título, a introdução, o desenvolvimento e o corpo da reportagem. Contendo a conclusão e, eventualmente, a caixa, ou seja, a finaliza com uma argumentação, finaliza com uma ideia, finaliza com uma sugestão. Aqui está a estrutura de uma reportagem. Como se forma, como que se faz para produzir uma boa reportagem? Nós temos aqui o título, que pode vir acompanhado de um antitítulo ou subtítulo, certo? Se é subtítulo, vai vir abaixo do título, com o objetivo de resumir, certo? Mas, estando sempre ligados no título, precisa estar ligado ao título. Tem como objetivo de resumir o que será dito, né? A função desse subtítulo é o que é despertar o interesse do leitor. Então, ele reforça o título com algo que desperte no leitor a curiosidade, o interesse. A introdução, também faz parte da estrutura, é nela que é apresentado o tema da reportagem, o assunto, o que vai ser abordado, certo? E o corpo da reportagem é o desenvolvimento, o memorizado, do assunto abordado com uma linguagem direcionada para o público alto. A conclusão é onde se resume o tema tratado, né? E aqui tem caixa. Caixa é aquela parte da reportagem inserida dentro de um retângulo. Não faz parte do corpo da reportagem, mas fornece dados importantes para a sua compreensão. Não é obrigatório que todas as reportagens tenham caixa, né? Geralmente, essa daqui é caixa, vem em algumas reportagens. E assim nós finalizamos, né? Estamos finalizando aqui o nosso vídeo falando sobre esse estilo. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E em aula remota nós estaremos produzindo, colocando essa prática, esse conhecimento, né? No papel. Então, até a próxima aula.